Se você é iniciante no jogo ou se você joga há bastante tempo, mas joga solo, esse vídeo eu fiz pra você, meu querido. Ah, eu jogo solo, por isso eu perco. E a galera iniciante também joga muito solo. Pô, cara, jogar solo realmente é um saco, mas você não perde por causa disso. Vamos começar a vencer mesmo jogando solo? Esse vídeo aqui, ele tem quatro clips. Dois de ataques merda, um deles tá rolando agora, e dois de ataques bons. E você tá vendo um ataque horrível, Blitz e a Ashe tão presa aqui, a Clash tá ferrando eles. Por que que esse ataque é uma bosta? E por que que agora, depois eu vou mostrar dois clips de ataques bons? Então, presta atenção em todos os elementos do clipe. O ataque merda, ele tá acontecendo porque a equipe adversária não tem coordenação nenhuma, mas porque a equipe adversária também não tem protocolo. A janela atrás da Clash tá fechada ainda. Ninguém tá avançando por outros ângulos. Não teve Hard Breacher nessa rodada. Todo mundo apostou num avanço bosta com esse Blitz. E a partir do momento que eles encontraram uma Clash que travou eles, pronto. Eles não conseguiam fazer mais nada. Mas agora, poderia ser uma Clash que podia travar? Podia. Podia ser uma Mira, podia ser Evil Eye, podia ser um Fenrir, podia ser Arame. E aí, você vai travar com qualquer coisa que aparecer? Bom, eu falei que esse ataque faltou protocolo. Você concorda comigo? Olha lá, a Ashe agora que tá na garagem. Enquanto os caras estavam lá, Ashe poderia ter me matado. Enquanto os caras estavam avançando. Pô, tudo errado. O que é o protocolo? O protocolo é o bagulho que você vai fazer sempre. E que vai sempre, na sua cabeça, na sua tentativa, maximizar suas chances de ataque. Por exemplo, um avanço com protocolo é esse montanha sozinho? Não, é protocolo que o montanha tenha um cara por trás. Avançar sozinho de montanha é buíço. Agora, avançar no bombe do CSTV sem quebrar a janela rádio, tá certo? Ou fazer uma verica aí no paredão sem quebrar a janela rádio, tá certo? Não, falta de protocolo. Cadê o cara do rapel pra dar nesse pixel e me matar? Falta de protocolo. Nos próximos dois clipes, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque igual nesse do CSTV, que são duas defesas similares e parecidas, nos próximos dois clipes eu tô atacando de nômade e você vai ver muito protocolo. Mas vamos desenvolver um protocolo. Eu falei demais essa palavra, já tá perdendo o significado da minha cabeça. Quando você faz um protocolo, quais são as vantagens? Primeiro, você tem menos decisões pra tomar na rodada. Porque você já tomou várias decisões antes, já existe um protocolo pra você só obedecer. Então, a sua cabeça fica menos cheia e você consegue pensar melhor nas decisões da rodada. Segundo, ajude seus colegas a saber o que você tá fazendo. Se você joga com duo, com trio, ou mesmo se você joga solo, mas já sabe o que vai fazer, você pode comunicar pra galera e eles já sabem o que eles não precisam se preocupar. Terceiro, o protocolo controla a rodada, porque você minimiza os riscos, maximiza os seus avanços. E por último, ajuda a ensinar você, aliás, perdo, ajuda você a ensinar o que os seus colegas têm que fazer. Afinal, ser juiz de replay é muito fácil, mas na hora H, você sabe o que tem que ser feito? Porque todo mundo fala assim, ah, eu jogo solo e os meus teammates são horríveis, eles não sabem nada. Mas se nem você sabe o que você tá fazendo, como você sabe que o cara tá errado? Tá vendo como não faz sentido? Olha o protocolo da minha nômade aqui. Eu vou entrar sempre, marcando spawn pick, deixo o drone preparado perto de onde eu vou entrar. Não vou entrar sem drone, ok? Sempre vou dronar antes de entrar. Depois, eu pego ou a nômade ou a gridlock ou o zero. Vou inventar esse protocolo pra você agora, pode seguir, ok? Pega a nômade ou gridlock ou o zero. E você vai colocar o gadget pra controlar a rotação, da onde você geralmente morre. Você já sabe de onde vem as costinhas, você já sabe de onde o atacante avança. Por que eu coloquei aquele airjab ali? Pro cara não avançar e pegar a gente desprevenido. Por que eu vou colocar os dois airjabs agora no dragão? Porque eu já sei que se eu colocar um, o cara pode quebrar. Se o cara pular a moreta, ele também pode quebrar. Então eu coloco dois airjabs que já é pra deixar o cara sem a rotação das minhas costas e eu poder trabalhar à frente. Toda a minha equipe tá dependendo disso. Quantas vezes a gente não morre de costas? Legal. Depois de posicionar esses gadgets, agora eu vou cuidar pra fase de plant, procurar ganhar abertura dentro do bombsite e por aí vai. Esse protocolo vai salvar essa rodada. Porque agora eu consegui impedir rotação, jogadores agressivos. Tô focado só na frente com a cabeça limpa, meus teammates também estão com a cabeça limpa. Certo? Agora a gente vai tentar fazer o plant e se comunicar pra seguir e fazer o fim da rodada que a gente chama de execução. Certo? Agora tá fácil. É só a execução. Agora, se eu entro, não dronei, entro pra um lugar que eu não sei onde eu vou entrar, vou descobrir ali na hora, não sei onde eu vou por os gadgets, adianta jogar desse jeito, perdido no mapa, igual uma barata tonta? Bom, esse protocolo que eu te falei de Nômade ou Gridlock ou Zero vai funcionar pra todas as rodadas. Você sempre vai, em qualquer mapa, você sempre vai entrar, colocar drone, entrar, daí você vai colocar seus gadgets, controlar a rotação. Nisso você já ganhou praticamente a rodada pra você e sua equipe. Só que depois que eu ficar bom, depois que eu encher o saco de jogar com esses caras. Bom, aí sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa com a Ashe. Você vai pegar agora, fingir que você tá entrando de Nômade, só que com a Ashe. Você vai perceber que suas necessidades mudam. Você não consegue controlar a rotação, você vai querer puxar mais trocação, você tá com uma arma melhor, não tem mais a flash, a sua equipe pegou outros operadores. Quando suas necessidades mudarem, você vai perceber que você vai ter que desenvolver um protocolo pra Ashe. Começa a desenvolver protocolo pra 3, 4 operadores, tanto do ataque quanto da defesa. Você vai perceber que seus ataques vão ficar muito mais leves e muito mais vitoriosos. Com o tempo você vai passar a antecipar suas necessidades e antecipar os perigos do jogo, se preparar pra os perigos e as situações inusitadas e você vai conseguir vencê-las com mais facilidade, porque sua cabeça já tá preparada pra pensar dessa forma. Com o tempo as suas jogadas individuais vão ficar melhores, porque uma vez que você já limpou uma barra da rodada, a outra barra você vai começar a fazer um protocolo de execução, entendeu? Por fim, você vai começar a carregar a sua equipe. E daí sim você vai poder falar pros seus colegas o que eles têm que fazer, porque você já tem um protocolo, ensina o seu protocolo pros seus colegas, pro seu duo, ou fala no VoIP o que precisa ser feito, ou você já sabe a necessidade. Pô, os caras pegaram, sei lá, Thermite, Thatcher, Jacal e Damos. Ninguém pegou controle de Rotate, tá? Então eu já tenho um protocolo pra isso e eu vou pegar porque eu percebi que faltou isso aqui na minha rodada. Gente, é claro que coordenação de equipe ajuda, é claro que nessas rodadas que eu mostrei eu tive coordenação de equipe, mas eu tô mostrando que o adversário não teve. E independente da equipe que eu tô ou não, meu protocolo não muda, eu sempre vou fazer as mesmas coisas. Aparece na live pra você ver se eu não faço sempre as mesmas coisas. Isso não deixa o meu jogo enfadonho, chato e tedioso, porque eu já tenho protocolo pra dezenas de operadores. Então vocês vão ver dezenas de plays repetidas, mas elas são sempre diferentes pra cada rodada e pra cada... Mas você vai começar com um, dois, três protocolos. E daí você vai melhorar e vai parar de reclamar que você perde porque joga solo. Sim, às vezes a sua equipe vai trollar e você vai perder. Mas você tem que garantir que você não participou nessa derrota. Você fez o seu melhor e garantiu a sua parte. Espero que eu tenha ajudado os jogadores iniciantes e espero que tenha ajudado a galera que joga solo com um pouquinho dessa dica que eu dei. Se sim, aparece na minha live amanhã. Fala lá. Aprendi o protocolo. Quero aprender o protocolo. Me mostra um protocolo na sua live agora. E vai ser um prazer te ajudar. Se não é dinheiro, fiquem com Deus. A gente se vê no Rainbow Six Siege.